Depois de cinco meses em missão, militares de São Paulo que estavam na operação acolhida em Roraima voltaram para casa. Agora será a vez dos militares do Comando Militar do Sul levarem apoio humanitário aos venezuelanos que entram no Brasil. Na fronteira do Brasil com a Venezuela, a operação acolhida já atendeu mais de 265 mil migrantes e refugiados da Venezuela. Na base da operação, emissão de documentos, vacinação, alimentação, abrigo e uma oportunidade de recomeçar. É uma operação que não tem par no mundo. Uma operação muito bem feita de acolhimento de refugiados. Um acolhimento complicado porque envolve não só acolher as pessoas que estão vindo pela fronteira, geralmente em emergência humanitária, mas são pessoas que são acolhidas, são abrigadas e são interiorizadas. A Força Tarefa Humanitária tem o apoio das Forças Armadas, de agências da ONU e de entidades da sociedade civil. Desde 2018, mais de 4 mil militares participaram das ações. Os últimos integrantes do Comando Militar do Sudeste voltaram para casa. São 562 militares divididos em diferentes voos que desembarcaram aqui em São Paulo. Foram quase cinco meses de missão e muita experiência na bagagem. O mais difícil é deixar a família. O mais difícil é a família. São os filhos, a esposa, porque você está a mais de 5 mil quilômetros do local. Eu pude contribuir na operação acolhida na parte logística. Eu cuidava da parte de transporte aéreo, então eu ajudava a interiorizar os venezuelanos, transportar os médicos que atendiam os venezuelanos, que atendiam os próprios militares. Parte de transporte de oxigênio, que isso aí aconteceu. Eu peguei bem o pico em Manaus, que a gente acompanhou na mídia. Por ter sido também militar, primeiro-tenente igual a ele, a saudade foi grande, mas o orgulho é bem maior e compensa.